Gente, é o seguinte, aqui é o Izinho e nós estamos na casa de papel na sala mais incrível de todas! Então, se você deixar o gostei antes de 3 segundos, você vai ganhar 1 milhão de reais! Não é mesmo, gente! Espera, o Feitinho tá... Feitinho, nós começamos a gravar! Ai, a polícia entrou! A polícia entrou! Atira, 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 atira! Fica aqui, fica aqui! Não, não, não! Acorda! Feitinho! Nossa, que justo! Você não pode fazer isso no meio da missão! Ah, desculpa, tava com sono! Ai, vou dar uma dormidinha! Oi, Guilherme! Acorda! Ah, Guilherme! Ai, eu tava com sono! Foco, gente! Foco aqui no plano! Gente, eu tô com foco, mas o problema foi trocar o macacão muito apertado e não vou colocar mais ele de novo não! Vai, vai sim, vai! Vai sim, Bruninho! Não é precisa! Tem que pôr! Ah, então beleza! Mas ó, e hoje? Qual que é a parte do plano de hoje mesmo? Vamos relevar? É, relembrar, Bruninho! Relembrar! Ó, vou explicar! A gente vai fazer assim, você vai lá na casa da moeda pra ver se tá tudo certo! Por quê? Se eles descobriram alguma coisa pode dar problema! Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês! Hum, eu não sei se vocês sabiam, mas eu deixei um baú secreto aqui, onde tem algumas coisas! Gente, é sério! Cadê as câmeras? Quem pegou? Nossa, eu peguei! Fentinho, devolve esse trem que você vai quebrar! Tô! Ai, eu tenho que falar pra vocês uma coisa! O chocolate tá acabando! Eu peguei os últimos da geladeira! Ai, meu Deus! Cuidado! Ó, lógico que deu! Tem um aqui, eu peguei! Ah, eu fiquei sem! Gente, vai dar errado o plano! Então vai! Porque eu vou ter que sair atrás de chocolate se acabar o chocolate! Eu só tenho mais sete! Vixe! Hum! Você tava com um monte aí? Não sei de nada! Ó, vou explicar pra vocês! Isso aqui é o monitor das câmeras que a gente vai instalar! O Bruninho é hacker, então ele vai conectar o resto das outras câmeras da casa da moeda aqui nesse monitor! Mas primeiro, o Bruninho vai lá ver se tá tudo bem na casa da moeda, enquanto eu vou instalar as outras câmeras! Ih, Bruninho! É o seguinte! Vocês tão vendo essa arma aqui, ó? Nossa, que legal! Ai, muito legal! Essa arma, ela dá choque na pessoa e deixa ela tonta! Sai, sai, sai! Ai, fica longe de mim! Joga em mim, joga em mim! Vai, 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 vai! Ai! Ai, 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 ai! Viu? Ela é meio perigosa! Ô, Feitinho, você tá bem? Morreu, Feitinho! Acorda, Feitinho! Ai, 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 ai! Tô meio tonto! Só dura alguns segundos! Já passa! Não se preocupe! Senão não ia ter feito isso, né? Tá! Vou continuar o plano! Pera aí! Só um pouquinho! Aí! Ah! De novo, Feitinho! Ah, é porque eu tô tenso! Quando eu fico tenso eu solto um ponto! Ai, que medo! Vocês não tão sentindo, não? Não! Eu tô muito... Tô meio sorte num vetorzinho de nada! Tá! Então eu vou indo lá, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, Burninho! Aí eu vou fazer as coisas! Já a mãe esteve lá! Gente, seja boa sorte! Porque eu vou ter que fazer outras coisas lá pra me falar com a minha mãe! E eu tenho outro policial amigo lá, mas ele não sabe do plano! Mas ele deixou eu entrar! Boa sorte! Vai lá, vai lá, vai lá! Que o meu Deus esteja com você! Ai, meu Deus! Que perigo! Nossa, gente! Agora é só confiar no Burninho! Lá, 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 lá! Temos que ver a minha mãe que eu tô com muita salada! Garotinho! Pra trás! Não, senhor! Eu sou o filho da dona mulher aí que trabalha aí! Que mulher? Fala o nome! A Carmen! Ah, Carmen! Que corrida da parte financeira! Tá bom! Pode ir! Gente, você não lembra de mim não? Ah, eu venho aqui todo dia nesse lugar pra brincar com a minha mãe, seu policial! É que aconteceu algumas coisas estranhas ontem! Tá, mas eu tô indo lá, tá bom? Tá bom! Vai lá! Mas, ó! Se cuida, hein! Ah, tudo bem! Pode ficar tranquilo que eu sou de muita confiança! Ai, meu Deus! Será que tá tudo normal esse lugar aqui? Senhores! Ai, tá tudo normal aqui! Ah, tá tudo certinho por aqui! Agora eu vou falar com a minha mãe pra ver se ninguém desconfiou de nada! Pra gente seguir com o plano! Bom, gente! Agora eu tenho certeza que vai dar tudo certo! Porque o Bruninho é esperto, tá? É... Vai dar certo sim! Deixa eu falar uma coisa pra vocês! Eu acho que eu vou ter que sair... Que horas são? Deixa eu ver... Agora! Hum... Hum... Tá! Exatamente na hora certa! Agora é a hora que os policiais ficam batendo papo! E... Poucos ficam observando! Então... É... Eu vou lá em cima que eu preciso instalar umas câmeras! Eu sei que é um pouco perigoso! Eu sei, gente! É muito perigoso! Não é pouco, não! Aí a gente vai ficar aqui embaixo, vizinho? Eu acho que é melhor pra não chamar tanta atenção! Ah, entendi! Mas então cuidado, tá? Não se preocupa! Eu vou ser bem rápido! Muito cuidado! Não se preocupa! Caraca! Que perigo! O cara tá lá em cima! Eu vou ter que derrubar ele de novo! Ah... Toma! Derrubei! Gente! Não se preocupa! Acabei de derrubar um! Tá! Cuidado! Hum... Preciso instalar a câmera ali! Instalei! Uh! Tá! Uma das câmeras tá instalada! Agora eu vou quebrar esse matinho! Nossa! Se alguém me ver ferrou! Tá! Vou deixar assim! Pronto! Instalei! Porque isso é pra avisar a base! Uhum! Pronto, gente! É... Deu certo? Ninguém viu? Deu! Eu não sei se alguém viu! Mas... Eu acho que não! É tudo tranquilo! Tá? Pô! O Dorninho tá demorando! O Dorninho! Não se preocupa! Ele vai ficar um tempo por lá! Pra ver como tá tudo as coisas funcionando! Uhum! Tá! E... Gente! Deixa eu falar um negócio pra vocês! Vocês viram que o abacaxi tá na promoção? É mesmo? O abacaxi? Ai! Nós não trouxemos nenhum abacaxi! É muito gostoso! Eu vou pedir pra trazerem aqui! Não! Não pode acessar essas roupas! Tá! Desculpa! Não pode fazer isso! Mas eu quero abacaxi! Tá! Nós temos que dar um jeito de pensar em como arrumar abacaxi, né? Uhum! Tá! Sei! Vamos perder no meu Instagram! Isso! Ou eu vou olhar e pego um Uber! Não! Acho que é melhor Uber, né? É! Na internet não dá pra mim! Não! Mas pera aí! Agora não! Eita! Pego! Tá! Gente! Eu acho que eu tô ouvindo alguma coisa! Pera! Vou ver aqui na minha câmera! Tem um policial ali! Aqui perto da base! Ah! E agora? Ele tá suspeito! Certeza! Agora eu vou lá em cima e vou trocar tiro com ele! Só que eu vou ter que usar o sonífero! Então, ó! Pra ter certeza que vai dar certo, você vem comigo, Fentinho! Fentinha! Fica aí! Qualquer coisa, você usa aquele botão de auto-explosão pra explodir tudo! Que é o plano 3! Tá? Tá bom! Tá bom! Vai! Eu vou te dar cobertura! Sobe! Sobe! Calma! Cuidado, gente! Provavelmente ele sabe se tem alguém aqui! Ele tá ali procurando! Tá ali procurando! Ali! Maldito! Eu vou acertar ele agora! Toma! Ai! Errei! Eu tô te dando cobertura! Eu errei! Eu vou tirar em vocês! Toma! Ai! Caraca! É difícil de acertar! Essa não! Acertei! Não! Ele te acertou o izinho! Eu acertei ele também! Não te preocupa! Toma isso! Eu acertei já, Fentinho! Calma! Ele vai cair! Corre daí! Eu vou pegar ele! Nós vamos levar ele pra cima! Qualquer arma! Eles vão ver! Os outros não podem ver! Não vai ver! Peguei ele! Pega! 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 Você vai com a gente! Ele tá dormindo! Não se preocupa! Ai! 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 Segura ele! Por um tempo! Segura! Espera! Não pode ficar solta! Fica paradinho aí! Você machucou o izinho! Você tá bem, izinho? O que aconteceu? Ai! Eu tô com a perna baleada! Mas eu aguento ainda um pouco! Espera! Ele não tá bem! Ele levou um tiro! Wizinho! Não se preocupa! Isso fazia parte do plano! Como assim? Ai! Meu Deus! Ai! Vou explicar pra vocês! Mas antes! Deixa eu mostrar pra vocês o lugar onde... O que que é isso, Wizinho? Você não falou pra gente! Aqui é onde a gente... Meu Deus! Eu vou me curar! Mas antes! Eu preciso da senha que foi gravada na câmera! Fentinho, faz o vídeo que eu vou mostrar o que o policial fez! Tudo bem! Vai! Aqui! Tô gravando! Aqui! Pessoal! Olha! O que o policial fez que a gente... A gente só tá tentando fazer o bem aqui! Olha! Ele deu um junizinho policial! Esse daqui, ó! É... Eu... Eu... Juro que a gente não fez nada de mal! Tanto que... Eu... Eu só dei... O sonífero pra ele! E a gente não vai fazer nada de mal! São eles que são maus! Pronto! Pronto! Vai, Uizinho! Não precisa dar ponto nisso! Não sei! Colocar anestesia! Qualquer coisa! Tem uma poção de regeneração completa! Aí! Nesse baú! Nesse daqui! Taca em mim! Sim! Hummm! Achei aqui! Poção de cura! Isso! Taca em mim! Atacar sim com a poção em tudo! É! Ataca rápido! Antes que eu perco... Ai meu Deus! Gente! Tá melhor, Uizinho! Sim! Agora! A gente vai ter uma pessoa pra dar mais informação pra gente! O plano ocorreu tudo como eu esperava! E esse tiro fazia parte de gravar o vídeo! Meu Deus do céu! Você foi muito engenhoso! Sim! Faz tudo parte do plano! Ha! Vamos conseguir vencer eles! Eu demorei um ano pra fazer esse plano! E o banheiro vai ser perfeito! E o banheiro vai ser perfeito!